É xumipuim, né pai, turma? Sim, me duzim, mãe. É bom, cara, tá? É louco, tá? É louco, tá? É louco, tá? Xixixi, bom, bom, bom. É pum pum, é pum pum, é pum pum. É louco, tá? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL